Oi pessoal, quero trabalhar com vocês o uso das simulações no computador para compreender a matéria e na nossa primeira parte aqui a gente vai trabalhar os estados físicos da matéria. Todo mundo conhece os estados físicos no cotidiano, sabem o que é sólido, o que é gás, o que é líquido, compreendem mais ou menos as propriedades de cada um. Porém, nós não conseguimos acessar diretamente o que os átomos, as moléculas estão fazendo ao nível submicroscópico, como a gente fala. A gente chama submicroscópico porque seria menor ainda do que o microscópico, então se bem que dá para chamar de microscópico também. Enfim, então uma maneira da gente construir um modelo mental, construir os conceitos necessários para acessar esse mundo é por meio das simulações. Então a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou utilizar as simulações de uma plataforma chamada Molecular Workbench. Ela foi criada originalmente em Java e é por isso uma plataforma que não roda na maioria dos celulares, nos dispositivos móveis. Então, achei melhor gravar um vídeo mostrando alguns aspectos e discutindo alguns aspectos. Certo? Vamos lá então. Gente, aqui nós vamos ver um modelo de um gás. Essas bolas que vocês veem aqui representam átomos ou partículas do gás. E quando eu der play aqui no modelo, vocês vão estar observando o movimento dessas partículas, certo? Obviamente, né, essa é uma visão que simula, se a gente tivesse um microscópio super ultrapotente, o que a gente enxergaria. Mas também o movimento dos átomos, ele é um movimento extremamente rápido. Vocês sabem que uma molécula do ar que a gente respira, normalmente ela vai estar se movendo a centenas de metros por segundo ou milhares de quilômetros por hora. Então é uma velocidade brutal. Então isso aqui também representa não só uma grande ampliação em tamanho, mas também uma espécie de câmera lenta. Muito, 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 muito em câmera lenta comparado com a realidade, tá bem? Bom, vamos ver então o que que essas moléculas estão fazendo. Olha, observa. Moléculas não, né, se é átomos. Primeira coisa. Essas partículas, elas estão unidas ou elas estão desgarradas no seu movimento? Percebe que elas estão desgarradas, certo? Eu vou pausar aqui um instante e pedir para ele marcar alguns átomos que estão mais perto do meio. Eles vão permanecer sempre, esses três, que apareceram com uma cor diferente, eles vão sempre aparecer juntos? Eles vão andar sempre aqui pelo meio? Não. Tá claro que eles andam por toda parte. Eles estão desgarrados, eles até interagem um pouco entre si. Né, às vezes um átomo até fica unido, ligado ao outro, mas é por muito pouco tempo. Vocês sabem que um gás exerce pressão nas paredes do seu recipiente, certo? O gás, ele ocupa todo o recipiente que ele tem disponível, né? Se você desse um recipiente maior, esses átomos simplesmente iam utilizar todo o espaço disponível para eles. Iam andar por tudo. Realizando o quê? Colisões contra as paredes e, com isso, pressionando as paredes. Uma comparação que o pessoal faz, né, desde os tempos de uma das primeiras teorias atômicas, que é a do Dalton, é comparar os átomos como se fossem uma espécie de bolas de bilhar. Bilhar, eles são, se tu olhar assim, né, se tu já jogou um jogo de bilhar, sinuca, você já viu que é um monte de bolas em cima de uma mesa, e aqui a nossa simulação, como ela não é em três dimensões, ela até parece uma mesa de bilhar, e as bolas, né, se movendo para lá e para cá, e colidem, enfim. Mas tem umas diferenças bem importantes. Primeiro, como é que é numa mesa de sinuca? Como é que são as colisões e como é que é o movimento das bolas? Vocês sabem que a energia mecânica, ela se dissipa. Então, o atrito, a dissipação da energia mecânica, faz com que, eventualmente, as bolas acabem parando. Mesmo que não caia em nenhuma caçada, elas vão acabar parando. Não existe isso no nível submicroscópico, tá, gente? Então, no nível submicroscópico, a energia mecânica se conserva, e é por isso que não param nunca. Se você deixasse aqui mil anos, essas bolas continuariam se movendo. Também. Uma pergunta, né, vocês percebem que, às vezes, algumas dessas bolas, algumas dessas partículas, elas estão unidas temporariamente, mas elas ficam unidas um tempinho? Percebem? Pois é, aquelas linhas tracejadas que vocês enxergam... Vou dar uma pausa aqui. Essas linhas tracejadas que vocês enxergam entre algumas delas, as que estão mais pertinho uma da outra, elas representam as forças de atração. É a interação atrativa, que a gente também conhece como forças de Van der Waals, normalmente. Quantas interações um átomo tem com seus vizinhos, em média? Olha, esse aqui, zero, ele está muito longe. Este outro aqui, zero, ele está muito longe de qualquer vizinho. Esse aqui, ele interage com um, porque tem um vizinho mais próximo. Então, tem uma força de atração aqui acontecendo. Esse aqui, ele está interagindo com dois. Ele tem dois vizinhos próximos. Agora, esses dois das pontas aqui, eles não chegam a estar próximos o bastante para interagir. Então, aqui também. Tem esse aqui que interage com um, e esse aqui de volta com o primeiro. Mas, imagina que tu está percebendo que a maioria, ou uma grande parte, vai interagir com zero outros vizinhos, certo? Não tem, em geral, no gás, uma molécula, um átomo, ele está bastante longe de outros, certo? Ele não fica realmente unido aos outros. Tranquilo? Vamos ver uma simulação diferente, em que, em vez de ter átomos avulsos, eu tenho moléculas mesmo. Segundo gás. Aqui. Então, isso aqui representa moléculas do hidrocarboneto eteno. C2H4. Percebe que, o que tem em comum com a simulação anterior? Continua tendo, continua tendo moléculas desgarradas, elas se movem para lá e para cá, e não ficam unidas, elas, quando se unem, é temporariamente. Elas ocupam todo o espaço, no sentido de que percorrem todo o espaço e colidem com as paredes, gerando pressão. Não param nunca de se mover, são colisões elásticas. E aqui, claro, o gás que a gente imagina, na realidade, ele não poderia ser simulado em um plano, ele teria que ser em três dimensões. Mas isso aqui é um modelo, tá, pessoal? A gente está querendo o quê? Ter uma ideia do que tipo de coisas os átomos fazem, as moléculas fazem. Feito? Bom, eu queria passar para uma simulação de estado líquido, certo? Então, percebe que aqui nós temos um monte de átomos, um monte de átomos, e esses átomos estão interagindo com seus vizinhos, né, em um grande número de interações. Vamos dar um play aqui e ver a simulação rodar. Percebe que ficou muito mais difícil para um átomo andar para lá e para cá dentro dentro desse espaço, dentro dessa caixa. Eles podem andar de um lado para o outro? Podem. Eles ficam sempre com os mesmos vizinhos? Vocês estão enxergando se eles trocam de vizinhos seus parceiros imediatos? Vou fazer o seguinte. eu vou marcar os átomos que estão aqui mais no meio. Fica de olho se eles permanecem sempre juntos. Não, eles não ficam sempre juntos. Né? Eles começam a andar para lá e para cá. Mas o que que muda em relação ao gás? agora é muito mais atravancado esse fluxo. Os átomos eles permanecem unidos a outros átomos, só que eles conseguem trocar as ligações que eles fazem com os mais próximos, certo? Então, à medida em que abre caminho, um átomo pode passar para um novo ponto aqui dentro da caixa. então sim eles se deslocam mas é um deslocamento mais atravancado vamos dizer assim. Se eu desse uma caixa maior para esses átomos aqui uma coisa que aconteceria eles iam se desgarrar sim ou não? Bom, normalmente num líquido você não observa eles se desgarrarem, entendeu? Os átomos têm energia as partículas têm energia para se mover bastante sim mas elas não conseguem a maioria não vai conseguir escapar do 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 ambiente de estar cercado de outras moléculas para escapar ele precisaria de uma boa energia cinética uma boa quantidade de energia cinética e romper as forças de ligação com seus vizinhos então a maioria das partículas das moléculas ou dos átomos isso não vai acontecer elas vão ficar presas a alguns outros átomos então é por isso que um líquido vai ter um volume definido dentro do seu recipiente o gás não o gás ele ocupa a totalidade do espaço que existe ali então se eu colocar o gás num recipiente que tinha vácuo o gás vai preencher tudo se eu botar um líquido num recipiente que tinha vácuo não não necessariamente vai preencher tudo vai preencher sei lá o volume que corresponde ao quanto líquido eu coloquei mas vocês percebem existe a capacidade de fluir porque os átomos eles podem trocar de lugar então eles podem passar de um ponto ao outro isso quer dizer que se eu botasse num recipiente de formato diferente o líquido iria se adaptar tranquilamente a um novo formato assim como um gás fechou vamos dar uma olhada num líquido diferente ó isso aqui representa moléculas de água certo então você percebe a simulação é um pouquinho mais pesada ela está indo um pouquinho mais devagar você percebe que sim tem interações tem basicamente o mesmo comportamento de antes só que são moléculas em forma de tem três átomos um oxigênio no meio e um hidrogênio de cada lado formando um ângulo então tá vamos ver se as moléculas se espalham ao longo da fase líquida marquei alguns pedi para marcar alguns átomos aqui eles não vão se separar será se separam sim já está se separando certo então eles sempre no líquido eles sempre ficam cercados de outros mas eles podem trocar quais são os seus vizinhos em suma isso é isso que faz com que o líquido possa escoar mas ele não pode expandir para ocupar todo o volume do recipiente fechou tá quero avançar mais um pouquinho e trabalhar o estado sólido com vocês o que acontece no sólido olha isso aqui representa um cristal de sal sal de cozinha NaCl o verdinho o átomo verdinho maior é o íon Cl menos o átomo de cloro do NaCl e o roxinho pequeno é o sódio o que que tu observa é pois é né aqui os átomos se movem mas é um movimento muito pequeno a gente diz que eles oscilam ou tem pequenas vibrações em volta de um ponto vamos dizer assim central numa posição de equilíbrio deles então ficam oscilando né vibrando dentro desse retículo chamado esse retículo cristalino cada átomo no meio aqui do teu cristal não não das beiradas mas os do meio interagem com quantos vizinhos? com quatro vizinhos percebe? cada cloreto cada cloreto interage diretamente com os quatro sódios e cada sódio interage com quatro cloreto então o que que acontece no sólido? ele tem um volume definido dentro do seu recipiente? sim a forma do sólido se adapta a forma do recipiente? não o sólido não tem a capacidade de fluir ou de escoar ou de se adaptar às paredes do seu recipiente por que? porque os átomos estão presos em posições definidas eles não não escapam dali então é isso deixa eu passar para um outro exemplo esse aqui esse modelo representa umas moléculas bem compridas que estão empilhadas entre si percebe que quando quando você pega essa molécula aqui empilha essa empilha essa empilha mais essa empilha mais essa ficou muitas muitos pontos de contato muitas interações muitas forças de atração entre os átomos de uma e da próxima certo? então é bem difícil eu separar essas moléculas aqui porque elas elas interagem muito uma com a sua vizinha então tá de novo né que estado é esse? é um estado sólido por que que é um estado sólido? porque os teus átomos eles não podem sair desse lugar eles ficam cercados de outros átomos ligados aos outros átomos e eles só vibram ou oscilam em torno de alguma posição central uma posição de equilíbrio para cada um tranquilo? então tá a gente vai fazer algumas questões sobre isso né mas gostaria ainda de trabalhar com vocês a questão da atração entre as partículas vocês sabem que diferentes substâncias elas não têm o mesmo estado físico a temperatura ambiente certo? aqui deixa eu botar aqui melhor aqui eu vou trabalhar com vocês um modelo que representa átomos né ou partículas de uma substância a temperatura ambiente que seria cerca de 300 Kelvin e aí eu vou simular uma substância que tenha interações bastante fortes entre as suas partículas por favor observa assim observa isso e me diz são esse estado físico que tu tá visualizando aí que estado físico? eu espero que tu tenha dito que é o estado sólido por que que é o estado sólido? bom porque cada partícula fica sempre com os mesmos parceiros os mesmos vizinhos e ela não não consegue escapar dali vamos ver o que que aconteceria se eu trocasse essa substância por uma outra em que as partículas interagem com forças de atração bem mais fracas bastante mais fracas eu vou reduzir aqui a intensidade das forças olha só o que que tá acontecendo as partículas ainda ficam sempre com os mesmos vizinhos coladinhos nelas percebe que não esses átomos eles conseguem até trocar de lugar que estado físico é esse percebe que essa massa aqui ela não ocupa a totalidade da caixa mas os átomos eles estão podendo trocar de lugar eles podem se deslocar então é um estado líquido esse material aqui ele poderia fluir num recipiente sim mas ele não não ocupa todo o volume porque as partículas não se desgarram elas elas estão unidas fortemente ainda ou não tão fortemente quanto antes quando era um sólido mas a união a força de atração entre as partículas ainda é ainda consegue segurar elas de modo que elas dificilmente escapam uma da outra o que que vai acontecer se eu trocar por forças uma substância que tem forças muito muito fraquinhas de atração entre elas entre as partículas o que que tu acha que vai acontecer agora que eu diminui a força de atração tá aí então é a energia cinética delas que tá relacionado com a temperatura foi bastante ficou foi bastante grande assim comparado com as forças de atração então elas não ficam tão unidas certo elas ficam desgarradas podem até passar um tempo perto uma da outra né ter os seus vizinhos aí mas elas não estão presas que nem antes ocupa o que todo o volume da caixa então acho que dá pra entender né porque que umas substâncias são sólidas umas são líquidas e umas são gasosas tem tudo a ver com a a intensidade da atração das forças de atração entre as partículas que existem ali certo então tá tchau